Música Você sabe o que é afogador no veículo? Se você não sabe, certamente você faz parte da maioria dos motoristas que só dirige o seu carro. Pois é, o vídeo de hoje vai mostrar para vocês esse e outros detalhes que são comparativos entre os veículos atuais, os veículos convencionais e veículos um pouco mais antigos ou o sistema de carburação, o sistema mais antigo. Eu tenho certeza que isso vai ser muito interessante para vocês. Vamos ver? Música 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 E aí galera do canal Leite de Trânsito, hoje eu e a Fabiana. Tudo bom pessoal? Estamos aqui para falar de um problema comum entre a maioria dos motoristas, dirigir só o seu carro. Pois é, a maioria dos motoristas com o passar do tempo se acha um excelente condutor. Mas o que seria exatamente ser um excelente condutor? Claro que é algo que vai muito além de dirigir o seu próprio carro. E quando se depara com alguma coisa diferente acaba por não saber o que fazer. Nós temos aqui hoje um modelo Caravan, que além de ser um excelente carro, uma super máquina, nos possibilitará mostrar para vocês quais as principais diferenças entre os veículos convencionais e esse modelo de veículo. Você já dirigiu um carro assim, Fabiana? Não, primeira vez. Vai ser uma experiência e tanto, né? O que você acha? É bom ver se eu vou gostar, mas eu acho que isso é legal, bacana. O carro é bem espaçoso. Ok, então vamos ver, né? 90% da dirigibilidade desse veículo é similar a um modelo convencional. Regulagem de banco, retrovisores, cinto, marchas, direção hidráulica, ar-condicionado, hidrelétrico. Esse é um modelo com motor 4.1, ou seja, um modelo super potente da década de 90 e certamente foi utilizado por magnatas, que sabiam na ocasião apreciar esse tipo de carro, esse modelo de carro, que sem dúvida é um carrão. Vamos colocar a mão na massa, então, e vamos ver como é que funciona essa máquina, Fabiana? Vamos lá, né? Vamos lá, gente! Vamos, então, cuidar aí dos ajustes iniciais, regulares de banco, retrovisores de cinto. A Fabiana vai observar ali a distância dos pés em relação aos pedais, Fabiana. Pisa aí no freio, por favor. Pisa na embreagem até o fundo. Isso, dá uma ajeitada no banco aí, ajusta o banco, a distância do banco. Um pouquinho mais pra trás. Isso, tá legal. Pisa lá na embreagem, vamos ver. Beleza, ok. E o encosto agora? Vamos ver o encosto. Punho sobre o volante, pra gente ter uma referência do encosto. Acho que pode regular o encosto um pouquinho pra frente, né? Isso, tá beleza. Vai lá. De novo. Ok. Retrovisores, normal, interno, esquerdo. Certo? Isso, nós estamos aqui com a porta esquerda aberta, não deu pra pegar, que é a regulagem do retrovisor esquerdo. E cinto. Coloca o cinto aí, por favor. É o seguinte, procedimento normal, desengreno o veículo. Desengrenou, ok, já tá de ponto morto. Por esse ser um sistema de carburação, ele não é injeção eletrônica, se o motor estiver frio, há necessidade de acionar o afogador. Como o motor já está aquecido, o Fabiano não vai nem acionar. Essa é a principal diferença entre o modelo convencional. Até o dispositivo no painel, coisa simples. Mas, Fabiano, pode funcionar o carro pra gente, por favor, Fabiano? Dá pra sentir logo pelo barulho. O que se trata de uma supermáquina, esse é um motor 6 cilindros, 4.1. Dá uma acelerada aí pra gente sentir a potência do motor, Fabiano. Olha, o que você achou? Emocionante? Uma experiência nova, legal, gostou? Bem diferente de um carro atual, no de novo, começar lá. Dá pra você sentir a potência do motor, chega a balançar o carro. Realmente, um carro é espetacular, valeu a pena conhecer. Muito bem, vamos ver então essa máquina circulando. Fabiano, vamos lá, ação! Um show de bola, um carro espetacular, sem... Um show de bola, um carro espetacular, sem... Vamos ver agora, Fabiano, fazendo uma macharré nesse carro, hein? Vamos ver qual que é o grau de dificuldade. No momento, ela vai engrenar uma macharré pra gente. Ok, macharré normal. Vou afastar aqui pra gente ter uma tomada. Beleza, puxa a frente aí, por favor. Vamos ver agora, Fabiano, fazendo uma manobra de baliza nesse carro. Vamos ver qual que é o grau de dificuldade aí. Lateralizou. Alinhou traseira com traseira, show de bola. Tá dando até o sinal de braço pra poder parar o trânsito aí, legal. Só lembrar que a gente está no trânsito. É uma baliza normal. Show de bola. Tranquilo. Direção hidráulica, o carro... Entrou, beleza. Essa eu vou até bola perto conferir, hein, gente? Vamos ver se ficou legal a distância. Ó, show de bola, hein? Alinhadinha perfeita. Parabéns, Fabiana. Show de bola. Isso aqui é uma baliza bem feita. O que é que você achou? O que é que você achou em relação ao grau de dificuldade? Difícil? Normal? Como é que foi? Normal. Tá, assim, é o primeiro espaço, né? A primeira diferença é um pouco mais diferente, mas tem que combinar todo mundo, mas fácil. Tranquilo. Direção hidráulica? É. Massinho. É, mas a direção é mais... Retrovisor é igual o retrovisor de um ônibus, né? Grande retrovisor de um ônibus, tenha vontade aqui. Show de bola. Vamos lá. Vamos ver essa máquina rodando. Vamos ver o Fabiano dirigindo ele aqui de dentro. Direção levinha, dá pra perceber, olha. Show. Para os apaixonados, é um carro e tanto. As marchas em greno com facilidade, normal. Dá uma parada aí pra nós, Fabiana. Acho que já deu pra gente conhecer a máquina. Show. O que é que você achou? Bom. Legal? Legal. Experiência bacana. Vamos ver então como é que esse carro se comporta numa subida. A Fabiana parou com ele. Tranquilo. Pode fazer a saída agora. E aí, o que vocês acharam? Gostaram dessa experiência nova? Dirigir uma caravan? Diplomata? Maquinaz 4.1? Pois é. Valeu a pena ter conhecido. Eu tenho certeza que tem gente aí, tem pessoas que queriam realmente conhecer um modelo não convencional, que conforme os que a gente tem atualmente. Então, valeu a experiência. Caso vocês queiram que grave aí outros veículos não tão comuns, não tão populares, a gente vê aí no trânsito, manda pra gente a dica. Dentro das nossas possibilidades, a gente vai tentar atender ao pedido de vocês. Essa é uma aula extra e em razão de semana passada a gente não ter gravado a aula. Aconteceu imprevisto aí com a gente. Mas amanhã a gente continua aí com a sequência das aulas de baliza, pegando aí da última aula que a gente gravou. Bom, agora a Fabiana tem um recado pra vocês, né Fabiana? Já clicaram no joinha? Dá o nosso joinha na aula, vá? Tô esperando. Joinha? Inscreveu? Um abraço pra todos. Até amanhã na aula de continuidade de baliza. Tá? Tchau aí, Fabiana. Tchau. Tô esperando vocês. Tchau.